Hoje é dia 13 de março de 2022, são 18 horas e 40 minutos em Franca, São Paulo, 20 graus, uma noite chuvosa, domingo. Nós estamos realizando o culto cristão no ar e optamos nesta fase pela leitura desta obra de Malbataã, Lendas do Oásis, esta obra secretaria da educação do estado de São Paulo que produziu. Malbataã, o mestre, escreveu contos e lendas que vem fascinando gerações e gerações de leitores. Nas 15 histórias aqui apresentadas em cenários diversos, as escaldantes, areias do deserto, a gélida Ucrânia, a imperial Viena e a misteriosa Índia, monarcas, príncipes, sultões, sheiks, rabinos, beduínos, dançarinas e hindus, poderosos governantes, humildes escravos, vivem amores proibidos, são tentados pela vaidade, conhecem as injustiças das punições e são premiados pelos gestos da amizade. Suas descobertas, experiências, nos ensinam que não devemos nos iludir com as aparências, mas buscar a sabedoria por meio da reflexão e da ética. Quem produziu esta obra foi a editora Record Rio de Janeiro, no ano de 2000. Obras do mesmo autor, Aventuras do Rei Baribê, A Caixa do Futuro, Céu de Alá, O Homem que Calculava, Lendas do Céu e da Terra, Lendas do Deserto, Lendas do Povo de Deus, Maktub. Matemática Divertida e Curiosa, Professor Júlio César de Melo, com dois Ls e Souza, com zê. Outros melhores contos, Meu Anel de Sete Pedras, Professor Júlio César de Melo e Souza, Mil Histórias ou Mil Histórias Sem Fim, dois volumes, Minha Vida Querida, Novas Lendas Orientais, Salim ou Mágico, obras do mesmo autor. Malbata An, T-A-H-A-N, terceira edição, ano 2000. Sumário, biografia de Malbata An, dedicatória à dançarina hindu, Maktub. Dez anos de Kest Conká, as canções de Salim, a lenda da Vela Azul, a recompensa de Cessa S.E.S.S.A. O Vendedor de Conselhos, Minha Paixão pela Doutora, o Juiz e o Ovo, Eneno e o Dea. O Sinal de Ramanita, o Elefante do Sultão, o Sábio da Efelogia, o Preço de um Ministro, o Marreco Dourado. Biografia de Malbata An, Ali, Eizid, Iz, Edim, Ibn, Salim, Malta, Tarram. Famoso escritor árabe, descendente de uma tradicional família muçulmana. Nasceu no dia 6 de janeiro de 1885, na aldeia de Musalite, nas proximidades da antiga cidade de Meca. Fez os seus primeiros estudos no Caio e mais tarde transportou-se para Constantinopla, onde concluiu oficialmente o seu curso de Ciências Sociais. Datam desta época os seus primeiros trabalhos literários, que foram publicados em idioma turco, em diversos jornais e revistas. O convite de seu amigo, o Emir Abi El Aziz Ben Ibrahim, exerceu Malba Ta'an durante vários anos o cargo de Kuaemar Khan. Isso é de prefeito, então. Na cidade de El Medina, tendo desempenhado as suas funções administrativas com rara inteligência e habilidade, conseguiu mais de uma vez evitar graves acidentes entre os peregrinos e as autoridades locais e procurou sempre dispensar valiosa e desinteressada proteção aos estrangeiros ilustres que visitam os lugares sagrados do Islã. Pela morte de seu pai, em 1912, recebeu Malba Ta'an uma grande herança. Abandonou, então, o cargo que exercia em El Medina e iniciou uma longa viagem através de várias partes do mundo. Atravessou a China, o Japão, o Arno do Oceano, grande parte da Índia e Europa, observando os costumes, estudando as tradições dos diferentes povos. Entre as suas obras mais notáveis citam-se Roba el Kali, Al Samir, Sama Ular, Maktub, Lendas do Deserto, Martires da Armênia e muitas outras. Foi ferida em combate, em julho de 1921, nas proximidades de El Riad, quando lutava pela liberdade de uma pequena tribo da Arábia Central. Uma dedicatória, Oásis de Calibre, a Sete da Lua, de Rebiá, 1904. Escuta, Beduíno, escuta, quando abandonaste a minha tenda, tomei o cálamo e escrevi o teu nome na capa do meu alcorão. E todos os dias, no silêncio da prece, a saudade vem, como o tigre dos zuncais, bramir no fundo do meu coração. Es, Sam, Aleica, a minha promessa, ó Beduína, não foi escrita na areia incerta do deserto. Por isso é que verás o teu nome repetido em quase todas as páginas deste livro. Só o Alá sabe a verdade. Oásis do Alíbe, Sete da Lua, Rebiá, 1904. A dançarina hindu. Ao atravessar, naquela tarde, a secular praça de El Madri, de El Madri, avistei um jovem e elegante sheik de turbante verde e saía do Hamam, casa de banhos, acompanhado de dois escravos negros. Mal pousar em mim os olhos, o desconhecido veio ao meu encontro e saudou-me à maneira clássica, dos árabes nobres. Alá, Badish, Iá, Sidi. Alá, Badish, Iá, Sidi. Deus nos conduza, Senhor. Cáter, Quarag, respondi agradecendo que Alá torne felizes os dias de tua vida, ó jovem. E certo de que não me seria difícil, num rápido radiz, conversa ligeira, troca de palavras, descobrir a identidade daquele amável muçulmano, disse-lhe com intenção de provocá-lo a uma ligeira palestra. Já sabes, meu amigo, que amanhã, ao nascer do sol, se Alá quiser, partirei de Bassoura, chefiando a grande caravana de mercadores. A ACEI, Sidi, respondeu-lhe, Estou bem informado de todos os recursos de que dispõe a nossa caravana. E o Sheik acentuou bem a expressão Nossa Caravana, fitando em mim os seus olhos vivos com o indisfarçado desejo de ler os meus, de ler nos meus olhos a surpresa que suas palavras deveriam causar-me. Oala! Nossa Caravana! Eu conhecia todos os mercadores, guias, cameleiros. Não havia entre os homens que me acompanhavam, desde o beduíno, sem nome, ao mais orgulhoso Shamir, chefe da caravana. É só que me fosse estranho como admitir que aquele desconhecido pertencesse ao número de meus viajantes. Sou o Sheik Fauzi-Jabor, auxiliar do sultão ao Manu, disse-me. Devo ir para, devo ir à Bassora, levar uma ordem secreta para o governador. O grão-vizir já não vos falou a meu respeito? Sim, era verdade. receberam dias antes do primeiro-ministro uma ordem para conduzir até Bassora um emissário do califa. Já não era, aliás, a primeira vez que me acontecia levar aos ricos, levar nos ricos Sheik Das, espécie de palaquim colocado sobre o camelo da caravana, mensageiros, escribas, e agentes da corte muçulmana. Sinto-me feliz, ó Sheik, torneio, por saber que vou ter o companheiro de jornada que as grandes alegrias e os violentos simuns nos encontrem sempre juntos. A amizade desinteressada dos nobres só pode honrar os aventureiros do deserto. e enquanto conversávamos alegremente como velhos amigos íamos caminhando lado a lado pelas ruas mais movimentadas. A pequena distância os dois escravos negros os braços cruzados sobre o peito nos acompanham solenemente. Em que pretendeis ocupar afinal as vossas horas em Bagdá até o momento da partida? Perguntou-me o Sheik penso em despedir-me de alguns amigos despedidas é tarde demais para tão ingrato passatempo informado pelos meus auxiliares de que seria obrigado a partir amanhã a hora do o Sefer prece feita ao nascer do sol já apresentei aos Bagdalis indivíduo natural de Bagdá o meu Salam saudação dentro do Islã da audiência ou ver agora a famosa bailarina hindu que chegou ontem de Mossul dizem que é linda como a gazela queres ir comigo chefe vendo-me indeciso insistiu risonho puxando-me pelo braço enchi narrou vamos enchi narrou há duas coisas que o árabe não sabe recusar a tâmara quando quando é doce e o convite interessante convite quando é amável enchi naibat responde vamos a escrava que nos recebeu a porta ouviu o nome do sheik deixou-nos entrar imediatamente e conduziu-nos por longo corredor até uma sala espaçosa ricamente decorada onde já se achavam três outros visitantes falzi jabor conhecia os presentes e a cada um dirigiu um afetuoso salão asa al quair sheik kif el sorliar sheik sentei-me numa grande almofada uma circassiana trouxe-me um belo naguilé de prata com a brasa já preparada sentia-se no ar o cheiro embriagador de fumo e achiche achiche um dos visitantes depois de trocar algumas palavras com o velho que se achava ao seu lado descruzou lentamente as pernas levantou-se vagaroso com um elefante e veio acomodar-se junto a mim era barbecudo disforme usava um turbante alto mal feito sobre o qual aparecia um rosto redondo esverdinhado cheio de máculas escuras uma palavra sheik disse-me quase em segredo és o chamir da grande caravana que parte hoje para a maçoura hoje para os árabes a noite precede o dia a noite do dia sete por exemplo começa ao pôr do sol do dia seis julgo que sim respondi sem procurar disfarçar a má vontade com que mal o podia tolerar insistiu impertinente diz-me então que ordem misteriosa é essa que o jovem falzi jabor vai levar ao governador de baçora lamento não poder informar vos excelência reto que vem cá vem fecha 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 vem cá vou voltar lendo historinha se ajuda sim senão pode fazer barulho tá bom posso continuar se deixa diz-me então que ordem misteriosa é essa que o jovem falzi jabor vai levar ao governador de baçora lamento não poder informar vos excelência tratamento dado aos vizires do sultão aplicado a qualquer pessoa é ironia retorqui não sou um digim gênio dotado de grande poder nem aprendi com os marabus da persa a descobrir pela cor da lua o segredo das coisas ocultas posso assegurar-vos de que nem mesmo o meu pobre amigo falzi jabor conhece os termos da carta de que é portador é uma ordem secretíssima de nosso amo e senhor glorioso califa ao mamum emir dos crentes só lá sabe a verdade fica aqui por favor o meu inquiridor levantou-se visivelmente contrariado e foi retomar lugar e que se achava rosnando contra mim ameaças descabidas algum dia chamir a sua ou a tua descrição ser a causa de uma desgraça e ia eu intimamente desejar que a alma daquele estúpido fosse presa de cheitão demônio pois é crável quando falzinha amor cheique surgiu conduzindo orgulhoso pela mão a formosa dançarina hindu ao vê-la ao vê-la fiquei deslumbrado jamais o destino fizera com que me deparasse na vida criatura sedutora ou criatura mais sedutora não fosse a barreira do pecado não teria dúvida em elegê-la naquele instante a sexta mulher perfeita no islã segundo a crença muçulmana as mulheres perfeitas foram em número de cinco e figuram imortais no alcorão já o zi jaor não fazia empenho em ocultar que estava apaixonado pela infiel e que seria capaz de e quem seria capaz capaz de censurar a dançarina tinha ao meu ver as treze perfeições que alá o clemente concede às ures do paraíso treze treze não treze menos uma com certeza com espanto dos circunstantes a bailarina apontou para mim como com seu braço nu é aquele fosse o teu amigo chefe da caravana ou da grande caravana levantei-me respeitoso e disse-lhe lalá tratamento respeitoso significa senhora não passo de um milho de beduíno no deserto seria entretanto capaz de enfrentar uma legião de panteras se depois de tal proeza houvesse de ter por prêmio a honra de ser incluído no numeroso no número de vossos escravos nazira assim se chamava a bailarina sorriu lisonjeada mak alá se me permitisse os distintos amigos aqui presente gostaria de dizer algumas palavras em segredo ao chamir da caravana pois não pois não exclamaram os sheiks falsi jabor disse-me acompanhei nazira ó beduíno feliz ela garantiu-me que tem um pedido a fazer-vos atravessei a sala contando meus passos pela indizível timidez que me dominava ao passar junto ao do indiscreto barrigudo esverdinhado o repelente sheik segurou-me pelo braço e bafejou ao meu ouvido cuidado chamir essa mulher tem um mistério qualquer na vida cuidado levou-me a bailarina para um aposento vizinho uma escrava persa com gestos lânguidos ofereceu-me num prato dourado frutas doces doces secos e um delicioso vinho de chipre a bailarina cruzando as pernas numa atitude graciosa sentou-se ao meu lado um perfume esquisito evolava-se de um rico atarac vaso especial em que se queimam perfumes uma pequenina lâmina azul sobre o camelo de bronze derramava pelas coisas uma aparência de mistério chegava vagamente aos meus ouvidos o som triste de um alaúde já te disseram chamir começou Nazira que eu tenho na vida um mistério é inútil negar ouvir perfeitamente a insinuação daquele detestável chacal que desde o sul vem me perseguindo com as suas toleimas infelizmente infelizmente não é mentira pesa sobre minha existência o tormento de um segredo já colhi a teu respeito chamir várias informações estou certa de que és honrado valente discreto senhora outra recompensa não quero senão os elogios que brotam dos nossos lábios bondosos Nazira prosseguiu preciso do teu valioso auxílio chamir e para que possas com segurança dispensar-me o teu amparo é mistério que conheças previamente o tão falado mistério de minha vida aos treze anos começou casei-me por imposição de meu pai com um gramático de Medina homem perverso avarento sem escrúpulos um aventureiro sírio chamado Cas Lã que exibia pelas cidades bailarinas escravas foi então que aprendi o triste ofício que exerço hoje quando nasceu o meu filho resolvi consultar sobre o seu futuro um certo marabu de Medina que sabia ler na areia na areia o destino das criaturas disse marabu tua beleza mulher será a causa da morte do teu filho chorei desesperadamente ao saber que o destino havia escrito na página de minha vida tão trágico sucesso dizem os cristãos que é possível às vezes alterar-se a marça dos acontecimentos que fazer mutilar-me sim pensei nesta solução desesperada com dois ou três golpes seguros de punhal eu conseguiria com uma selvagem africana deformar para sempre as linhas perfeitas do meu rosto caslan informado desse hediondo projeto ameaçou-me de morte ora lá o gramático avaliara a minha beleza em vinte camelos disse ela se tens medo do destino dizia-me separa-te de teu filho manda-o para outra cidade para outro país longe de ti ele estará salvo da previsão de mar a rua a tua beleza não lhe poderá fazer mal algum seguindo ao conselho que me pareceu razoável certo mandei meu filho para a passora com alguns bons peregrinos que regressaram de meca que regressavam de meca e nesse dia e desde esse dia nunca mais tornei a vê-lo sei que vive ainda é belo é forte tem dezoito anos agora chama-se Tassib Zalã e é muito estimado pela honrada família que o adotou ah e agora Xamir continuou na zila Bernardinho pode fazer barulho não vem cá vem aqui vem aqui vem fica aqui perto de mim depois você volta para lá tá bom obrigado tá se ajuda vovô né e agora Xamir continuou na zila com voz tremora que estás de posse do grande segredo de minha vida vou dizer te qual o favor que espero merecer da tua boa vontade quero que procures em Bassoura meu filho Tassib perguntarás por ele ao muezinho da mesquita de Sahasawa o meu filho a meu filho entregarás esta pequena caixa na qual eu reuni durante dez anos algumas economias com esse auxílio meu filho poderá casar-se sem vencear as mil dificuldades da vida a bailarina colocou-me nas mãos Bernardinho tira a mãozinha da mão você vai ficar quietinho sabe por que está gravando a moça está tirando tá bom pode continuar a bailarina não tira a mão da mão a bailarina colocou-me nas mãos uma pequena caixa repleta de moedas de ouro lá lá exclamei o filho querido receberá o prêmio da dedicação materna juro por alá o exaltado que empregarei todos os o exaltado que empregarei todos os esforços a fim de fazer com que esta valiosa dádiva chegue às mãos daquele a quem ela é destinada e voltamos em silêncio para o salão Fauzi Jabor e outros sheiks divertiam-se com uma jovem escrava que cantava ao som de um alaúde um belo poema de anuntar todos os olhares convergiam curiosos para mim assaltaram-me com desencontradas perguntas que disse a bailarina qual é o mistério de Nazira que deseja ela antes antes de partir da caravana antes de partir da caravana não sei respondia sempre aos importunos não sei e não houve quem percebesse que eu escondia sobre o meu largo que é fiel de seda a pequenina caixa cheia de ouro Azira a pedido dos sheiks resolveu executar a chamada dança do dragão aproximei de Fauzi e disse lê vou deixar um shake já vai adiantar da noite pouco falta para que Moezim chame aos fiéis a primeira prece quero verificar se os camelos estão carregados as tendas arrumadas os guias nos seus lugares está bem respondeu meu shake vou ficar até este delicioso vou ficar está bem respondeu meu shake vou ficar aqui neste del... o que está falando lá na fora é né mas eu tenho que terminar de ver pode ser posso você quer ir lá fora então fica quietinho põe a perna de cara assim senão vai cair fica assim fica assim vai ficar bem bonito assim vou ler aqui está bom está bem respondeu meu shake vou ficar aqui neste delicioso refúgio mais algum tempo na hora da partida é certo lá estarei com meus ajudantes certos ora lá qualquer atraso será um grande transtorno para a caravana a formosa dançarina com seus trajes coloridos e vistosas executava diante de um grande tapete onde aparecia a figura fabulosa de um dragão uma das danças características da pérsia antiga tinha impressão de que o dragão fantástico rondava a bailarina prestes a devorar a devorar lá a fatalidade dizia el adira antigo poeta árabe é como o dragão da lenda cai de repente sobre a vítima para esmagá-la com as garras do infortúnio a caravana estava pronta até os ajudantes de falzinha amor com os seus trinta e cinco camelos perfilavam-se já nos seus lugares terminada a prece disse aos guias da frente não é possível partir neste momento o emissário do califa pessoa da mais alta distinção ainda não chegou mas não deve tardar sem ele a caravana não parte esperemos Bernardo 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 fica bonitinho não fica estranho não fica estranho fica fazendo gracinha posso continuar posso você deixa terminada a prece disse aos guias da frente peraí deixa eu ver se eu a caravana estava pronta até os ajudantes de falzinha amor com seus trinta e cinco camelos perfilavam-se já nos seus lugares terminada a prece disse aos guias da frente não é possível partir neste momento o emissário do califa pessoa da mais alta distinção ainda não chegou mas não deve tardar sem ele a caravana não parte esperemos falzinha amor entretanto apesar do prometido não aparecia sentia-se a impaciência agitar sentia-se que a impaciência agitava os beduínos um dos mercadores perguntou-me por que esperamos chamir será possível que a caravana fique o dia inteiro parada ao sol à espera de um príncipe folgazão que se diverte com bailarinas respondi-lhe num tom áspero que não admitia réplica aqui quem manda sou eu se não te serve a caravana o deserto é livre podes ir e submissos sem revolta os homens por mim chefiados esperavam infelizmente porém só no dia seguinte ao pôr do sol foi que Fauzi Jabor deixou a casa da formosa bailarina e a grande caravana com um dia e meio de atraso ganhou lentamente a estrada do deserto os camileiros murmuravam maliciosos a bailarina é bela a caravana que espere os grandes alborrões alborrões brancos soltos no ar pareciam pássaros gigantes que surgiam da terra os camileiros os camileiros um pouquinho antes a grande caravana com um dia e meio de atraso ganhou lentamente a estrada do deserto os camileiros murmuravam maliciosos a bailarina é bela a caravana que espere os grandes albornozes brancos soltos no ar pareciam pássaros gigantes ou gigantescos que surgiam da terra depois de uma jornada feliz assim que exalá entramos em vassoura havia quando chegamos na praça de Boarim um grande ajustamento de populares informaram-se que ali também se achava o governador Amé em Macoula com seus auxiliares e escribas sem perda de tempo fui ter a presença do Cagu governador saldeio respeitosamente e apresentei em seguida o chefe falsinho de amor que estava então ao meu lado Alá conserve o Kadir governador exclamou o jovem falzi aproximando-se o califa o califa Manu emir dos crentes ordenou-me que fizesse chegar a vossas mãos esta mensagem que Alá o conserve ó Kadir ó Kadir que Alá conserve o Kadir governador né isto governador o poderoso governador de baçora tomou a carta que o cheque trouxera tirando tirando-a com vagar do sobrescrito lamentável exclamou o governador mal terminando a leitura do breve documento não posso infelizmente atender ao que determina que o glorioso califa ao Manu nosso amo e senhor essa ordem chegou-me tarde as mãos como assim exclamei assustado o atraso com que chegamos teria sido causa de alguma desgraça é verdade Shamir respondeu o Kadir a mensagem que o jovem Fauzi trouxe de Bagdá era da maior importância tratava-se de uma ordem do sultão para que fosse como tarda a pena de morte de um condenado o perdão do nosso generoso califa nada mais adianto o infeliz prisioneiro foi executado hoje pela manhã naquele momento sem que eu pudesse explicar o motivo um terrível pensamento atravessou meu espírito era bem verdade que a famosa dançarina havia sido imediatamente culpada da morte do condenado pois fora ela com seus encantos que prenderam o sheik em Bagdá retardando por muitas horas a partida da caravana e como se chamava perguntei o infeliz que foi executado por não ter vindo a tempo a ordem do califa um dos oficiais do cadir respondeu chamava-se Tassib Zanã o poeta natural de Medina ouviu-se um forte ruído metálico era a caixa de Nazira que eu trazia oculta presa sobre o braço e que por descuido me caíra inesperadamente ao chão as moedas de ouro esparramaram-se pela areia fiz com que o valioso presente fosse repartido entre os pobres na verdade a pessoa a quem era destinado aquele ouro rutilante não precisava mais das recompensas do mundo pois já havia comparecido ao julgamento de Deus bom agora nós temos uma outra história chamada Naktou lenda árabe nós estamos na página 28 29 Maubatã 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 na verdade é um heteronômio de Júlio César de Melo Souza que nasceu no Rio de Janeiro nós no primeiro bloco dessa nossa sequência agora já tem a biografia dele ele é matemático professor poeta escritor de contos ele tentou publicar nos jornais da época algum trabalho seu e com o próprio nome ele não conseguiu então ele criou esse personagem que nós estamos nos referindo agora o Maubatã e com esse personagem criou até uma biografia inclusive até a pessoa que supostamente traduziu o trabalho do Maubatã também é um personagem do professor Júlio César de Melo e Souza eu havia preparado uma biografia dele mas para quem vai assistir o primeiro capítulo que nós estamos fazendo aqui já vai ter esse daí bastante detalhado inclusive com depoimento da neta dele nós agradecemos a Deus a Jesus agradecemos aos amigos espirituais e nessa singela homenagem ao mestre Júlio que como seu amor pelo pelo conhecimento e amor por repartir esse conhecimento dessa forma tão criativa de expor as lendas áraes criadas por ele mesmo então nós nos sentimos honrados por poder reverberar os seus esforços o amor é a pedra de toque de todos aqueles que são ligados ao pensamento do Cristo porque ele nada mais fez do que nos ensinar que o amor internacional é a tônica de todas as horas muita paz a todos obrigado